Olá, eu sou o Rúdio Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. E mais um ano que termina. Na próxima terça-feira, judeus de todo o mundo celebrarão a chegada do ano novo judaico de 5.782. O Rosh Hashanah, cabeça do ano em português, é o dia em que Deus terminou a criação do mundo e criou o primeiro homem. A data traz um rito de passagem temporal, mas também marca o início dos dias de reflexão e arrependimento até o Yom Kippur. Este momento de autoexame em 2021 coincide com o feriado nacional de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O último ano foi desafiador para todos nós. A pandemia da Covid-19 nos ensinou a ver o mundo de outra maneira. Sofremos, aprendemos e transformamos. Que o próximo 7 de setembro seja uma data de independência, não só com um brado retumbante, mas com o toque do chofar. Que possamos nos desconectar da materialidade do dia a dia para nos reconectarmos com o judaísmo e planejar para que o ano de 5.782 seja mais significativo para todos nós.